A execução aconteceu nessa rua. Gabriel Andrade Ramos, de 19 anos, foi surpreendido por um homem que chegou atirando. A vítima morreu no local, minutos antes da chegada do transporte das enteadas de 3 e 8 anos para a escola. As meninas não se feriram. Nós identificamos que o jovem já ostentava diversos antecedentes policiais ainda quando adolescente. Identificamos a participação dele em fatos como roubo majorado, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de uso restrito ou raspada e receptação. Diante desse passado dele, de ostentar essas passagens criminais, quando adolescente, nós acreditamos que é possível, e como principal linha de trabalho, alguma retaliação. A polícia busca agora por imagens de câmeras de monitoramento para identificar o autor do crime. A suspeita é que o crime tem a relação com a guerra do tráfico. Essa é a quarta morte violenta em menos de uma semana na cidade. No mesmo dia, Benício Paim Costa, um bebê de 6 meses, morreu num ataque a tiros. Ele estava na casa de familiares com o pai, que segue internado no hospital em estado grave. Um suspeito foi preso no dia seguinte. O delegado apura se pai e filho tenham sido baleados por engano. No caso desta quarta-feira, as crianças foram entregues a um responsável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.